Tenho eu, e temos todos, de cumprir aquilo que devíamos sempre cumprir num Estado de Direito Democrático, que é a presunção de inocência. Os julgamentos devem ser feitos no Tribunal, não devem ser feitos na Praça Pública, e infelizmente hoje em Portugal nós temos muitas pessoas condenadas na Praça Pública e poucas pessoas condenadas em Tribunal. Isto revela que o sistema de justiça não funciona da forma mais eficaz e que o Estado de Direito Democrático também não funciona da forma mais eficaz. Portanto, aquilo que é a minha posição para com qualquer português, esteja na política ou fora dela, seja do meu partido ou de outro partido qualquer, é a presunção de inocência até que não a comunicação social, mas os tribunais possam eventualmente condenar uma pessoa. E aí sim ficámos todos a saber que é culpada. Caso contrário, eu sou totalmente contra a chacina de pessoas na Praça Pública, que é o que infelizmente tem vindo a acontecer em Portugal desde há uns anos para cá. Eu só me preocupo que haja muitos casos do PSD ou do PS, ou seja, do que for, quando chegarem a tribunal, primeiro quando forem acusados, depois quando forem pronunciados, depois quando forem julgados e depois quando forem condenados. Aí preocupava-me. Notícias umas atrás das outras, a dizer que este está investigado e o outro e o outro e o outro e o outro, o que é que quer que uma português normal faça? Temos de respeitar o princípio da presunção de inocência. E respeitando o princípio da presunção de inocência, temos de aguardar não os julgamentos populares, mas os julgamentos dos tribunais. Infelizmente, esses julgamentos arrastam-se depois 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, e a pessoa vai sendo queimada em lome brando. E eu acho que isto, num Estado de direito democrático, não está correto. Nem para militantes do PSD, nem do PS, nem de militantes de coisa nenhuma. Eu tenho a certeza absoluta que os julgamentos das pessoas se fazem nos tribunais e não na praça pública.